Eu soube que você não para de pensar em mim Eu soube que você não para de chorar Não para de olhar em toda rede social me procurar E agora por que resolveu me procurar assim? Se lembra que você causou o nosso fim Quando falou pra mim Que seu antigo amor tava voltando Tudo bem Eu aceitei seguir sozinho sem você Tudo bem Eu fiz o que você determinou pra nós Talvez Se eu não aceitasse te deixar seguir Talvez Não fosse tão feliz Cadê aquele que você falou que era o cara certo pra casar E pra viver quer saber Não vem me procurar com medo de ficar solteira Então tchau Se eu te bloqueei na minha rede social Não leve a mão mais de você Tô legal Foi sério no amor que pra você foi brincadeira Eu soube que você não para de pensar em mim Eu soube que você não para de chorar Não para de olhar em toda rede social me procurando E agora por que resolveu me procurar assim? Se lembra que você causou o nosso fim Quando falou pra mim Que seu antigo amor tava voltando Tudo bem Eu aceitei seguir sozinho sem você Tudo bem Eu fiz o que você determinou pra nós Talvez 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 Se eu não aceitasse te deixar seguir Talvez Não fosse tão feliz Cadê aquele que você falou que era o cara certo pra casar e pra viver Quer saber Não vem me procurar com medo de ficar solteira Então tchau Se eu te bloqueei na minha rede social Não leve a mão mais de você Tô legal Foi sério no amor que pra você foi brincadeira Então tchau Então tchau Então tchau Então tchau